Olá, meus conterrâneos da Nova Russense. Estamos aqui hoje, com o governo do estado, juntamente com o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, e com novidades boas para a Nova Russa. Ainda nesse ano, agora no final do ano, colocamos um recurso que era tão esperado, que é a urbanização da Lagoa de São Pedro. Um aporte de aproximadamente quase 3 milhões e 200 mil. Tenho certeza que vai fazer a diferença e o turismo de Nova Russa, em especial a Lagoa de São Pedro. Então, eu quero dizer que o nosso compromisso em Brasília está sempre firmado, de portas abertas aqui, logicamente, com a minha esposa, a prefeita Geralda da Manta, que tem trabalhado muito, se esforçado por esse município. Então, prefeita, você sabe que o reconhecimento ao município de Nova Russa é grande, e eu tenho certeza que chega em boas horas esse recurso para Nova Russa. A nossa fala aqui, em nome de todos os Nova Russenses, é a gratidão a você, ao compromisso, a tudo que você tem feito por Nova Russa. Lagoa de São Pedro vai realizar mais um sonho, através do trabalho e da força aqui do nosso deputado federal, Júnior Mano, a revitalização e urbanização da Lagoa, na Lagoa de São Pedro. Então, muito obrigada, deputado, ao ministro também.